Olá, pela TV Tribuna, para todo o estado do Espírito Santo, começa agora o programa Imóveis em Foco. E é com muito prazer que eu entro na sua casa para te deixar antenado sobre tudo o que acontece no universo imobiliário. De decoração, passando por comportamento e até grandes ofertas de imóveis. E o programa de hoje está caprichado, gente. Dá só uma olhada no que nós preparamos para você. Saiba quais são as cidades que mais crescem no setor imobiliário no Espírito Santo. A moda agora é receber amigos em casa. Aprenda a organizar seu apartamento para uma festa e saiba também como se portar numa ocasião dessas. Mais dicas para você viver bem dentro da sua casa. A pneumologista Marli Lopes alerta. Cuidado com o banho quente no inverno. No quadro classificados, Francisco Rocha traz grandes empreendimentos da Orion para você. Bonitos e funcionais, a coifa e o fogão sofisticam as cozinhas. E ainda, um arquiteto apaixonado pela Itália, Rodrigo Martinelli faz bonito na Decora Líder. E ele vai contar o resto da história. Uma história muito bonita, por sinal, né? É. A ideia desse projeto foi fazer um ambiente que retratasse o cotidiano de uma família italiana. Viu só como o programa de hoje está caprichado? Então, sinta-se em casa e fique à vontade, viu? Porque o programa Imóveis em Foco está no ar. Vila Velha e Serra foram os municípios que mais cresceram no quesito imobiliário nos últimos 13 meses. Os dados divulgados pelo Censo, através do Sindocom, mostram que com isso, Vila Velha começa a perder o rótulo de cidade dormitório. A construção de imóveis na Grande Vitória não para de crescer. Das mais de 33 mil unidades em obras, 40% estão na Serra, 37% em Vila Velha e o restante ficou entre Vitória e Cariacica. O diretor do Sindicato da Construção Civil, Pedro Zamborlini, explica por que Serra e Vila Velha são as campeãs em construção de imóveis. No nosso último censo, que fechou agora, esse mês passado, esse efeito de seis em seis meses, ele identificou que Serra e Vila Velha encabeçam o maior número de empreendimentos. O grande diferencial do mercado em número de unidades está sendo puxado para o mercado do mercado da minha vida. Como Serra e Vila Velha têm terrenos mais acessíveis para esse tipo de empreendimento, Vitória, por exemplo, não tem espaço, os terrenos são muito caros, né? Então, a gente justifica o fato desses terrenos serem mais acessíveis a esse, evidentemente, número maior nesses municípios. Enquanto Serra cresceu em unidades em construção nos últimos 13 meses, Vila Velha foi o município que teve mais lançamentos neste ano. A cada dia que passa, Vila Velha está perdendo o rótulo de cidade dormitório. Cerca de 49% dos lançamentos imobiliários na Grande Vitória são de Vila Velha. E grande parte desses empreendimentos são comerciais. O que vem facilitar a vida dos moradores de Vila Velha, tanto para se divertirem, quanto para trabalhar. A visão moderna de você morar e trabalhar é que você faça isso de referência no mesmo bairro, pela questão de mobilidade urbana, né? Então, não justifica mais você morar em Vila Velha e trabalhar na Serra. Isso é totalmente anti-econômico e contra a sustentabilidade. É o caso deste professor de Educação Física, que trabalha e mora em Vila Velha. Bom, para mim, pela minha profissão, por ser uma cidade litorânea, o mercado do trabalho é grande, assim, por questão de academia. O ideal é que a pessoa resolva tudo na cidade em que mora. Até 2013, Vila Velha ainda terá muitas novidades que facilitarão a vida dos moradores. Entre elas, novos shoppings. E a população agradece. Eu acho muito bom, porque aí nós já temos uma opção aqui. Aí, tendo mais três opções, não precisaríamos ir para Vitória ou para outra cidade para procurar coisas para comprar. Acaba tendo mais opções por aqui, né? Com certeza. Vários barzinhos que estão abrindo aqui, tem muita gente de Vitória vindo para cá, em vez de Vila Velha sair para ir para lá. Eu gosto muito, porque nós somos comerciantes, porque a gente é excelente. E você que procura as melhores ofertas imobiliárias de Vila Velha, atenção, porque chegou o quadro classificados com ele, Francisco Rocha. Itapuã acaba de ganhar um grande presente, batizado por Francisco Rocha, né, Francisco? Residencial Mares do Sul da Orion Engenharia, totalmente vendido, né? Com certeza. O Residencial Mares do Sul é um empreendimento que veio para marcar a beleza de Itapuã. É um empreendimento diferenciado, realmente o acabamento desmerado da Orion Engenharia. Esse empreendimento encontra-se totalmente vendido e eu tenho certeza que as famílias que aqui virem a residir irão encontrar um belíssimo apartamento. Com certeza serão pessoas, serão famílias mais felizes. O Residencial Mares do Sul, ele, a concepção dele, são três apartamentos por andar, todos os três apartamentos voltados para o sol da manhã. É espetacular. E a Orion Engenharia, entregando esse belíssimo empreendimento, resolveu continuar investindo aqui em Itapuã. E nós estamos lançando agora o Residencial Vila Flora. É um empreendimento que fica nas imediações do supermercado Perim aqui de Itapuã. São apartamentos de sala, três quartos, suíte, duas vagas na garagem, lazer completo. E o melhor de tudo, sala três quartos a partir de R$ 197 mil, parcelado com a Orion Engenharia, direto com a Orion Engenharia. Você terminou de pagar, você recebe seu apartamento. Aquelas pessoas que querem morar aqui na Praia de Itapuã, perto do supermercado, bancos, escolas, praia, não percam essa oportunidade. O Vila Flora veio para marcar uma nova era aqui na Praia de Itapuã. Gostou das dicas? Então você já sabe, vá agora mesmo até Francisco Rocha mais próxima de você e garanta já o seu apartamento dos sonhos. Não perca tempo, viu gente? Agora nós vamos direto para o intervalo comercial. Mas antes, você fica com as dicas da Ballarine Interiores, que está com novidades de sofás. Olha só. A Ballarine Interiores se preocupa com a beleza da sua casa e com o seu conforto. Pensando nisso, ela preparou grandes ofertas pra você. Este sofá 100% couro, numa versão clássica, que vai dar um toque de sofisticação à sua sala. Além de tudo, o encosto e o braço são 100% siliconados, o que lhe proporciona um conforto ainda maior. O conjunto deste maravilhoso sofá de três e dois lugares sai por apenas R$ 2.990,00 ou R$ 12.318,00, com o primeiro pagamento em novembro. Para quem quer um sofá estilo moderno, como este jogo de três e dois lugares, com tecido de luxo, está saindo por apenas R$ 1.190,00 à vista, ou R$ 12.12,00, com o primeiro pagamento também para novembro. Venha para a Ballarine conhecer todas as variedades. Ballarine Interiores. Soluções em móveis para sua casa, com preço, qualidade e sofisticação. A seguir, que tal um visual mais sofisticado na sua cozinha? As coifas e fogões modernos estão super em alta. E ainda hoje, arraste os móveis, porque a festa vai começar. Saiba como receber amigos em casa. Estamos de volta com o programa Imóveis em Foco, aqui pela TV Tribuna, para todo o estado do Espírito Santo. Lembra daqueles velhos e antigos depuradores? O famoso sugar? Ah, então, há muito tempo eles saíram de cena e foram substituídos por modernas e eficientes coifas. Para ter aquele agradável papo na cozinha, enquanto o pai e o maridão preparam uma deliciosa macarronada de domingo, é uma cena que se tornou comum hoje em dia. Os conceitos e os hábitos da família moderna mudaram. E a cozinha voltou a ser o espaço mais frequentado da casa. E com isso, além de bonita, ela tem que ser funcional. Embora seja uma delícia cozinhar para a família, sabemos que a gordura dos alimentos traz alguns transtornos para o ambiente. Mas os amantes desta arte ganharam um novo oleado no prazer em cozinhar. Estamos falando da coifa. Já que as nossas cozinhas estão funcionando a todo vapor, tanto no dia a dia, quanto nos finais de semana, para reunir a família, a gente precisa de um instrumento, de um elemento que nos ajude a manter esse ambiente também agradável, né? Então, as coifas vieram para resolver esse problema. Elas estão cada vez mais eficientes, são capazes de sugar grande quantidade de ar sujo, elevar para fora do ambiente ou, em caso do depurador, fazer uma limpeza do ar que vai ser renovado e devolvido para o ambiente. Mas elas são extremamente importantes para deixar o ambiente agradável para as pessoas que estão convivendo ali. A coifa também ajuda a decorar a cozinha. É preciso saber escolher o forno e o fogão ideal. E opções modernas para fazer um casamento perfeito é o que não faltam. Os cooktops, eles vêm sendo, assim, um novo modelo, digamos, de fogão. Eles trazem a parte de cocção separada da área de forno, né? Isso permite que ele seja instalado na bancada, numa área onde todos possam ficar por perto, não tem o perigo do forno, né? Se ele estiver sendo usado. Sem contar que ele vem trazendo também questões estéticas, né? Ele é bonito. Nas cozinhas modernas ele vem sendo sempre utilizado quando se quer um visual mais arrojado, mais moderno. Então os cooktops têm sido realmente um coringa aí para a gente usar. A cozinha deixou de ser o espaço reservado à empregada ou à cozinheira ou mesmo à dona de casa e passou a ser o espaço da degustação. Capixaba de natureza, mas italiano de coração. O arquiteto Rodrigo Martinelli buscou inspiração nos seus antepassados para decorar o seu espaço na Decora Líder, cujo tema é beleza italiana. Decora Líder 2011 Oferecimento Líder Interiores Design feito para viver Líderinteriores.com.br Ele é apaixonado pela Itália. Sou apaixonado pela cultura italiana, eu faço italiano, já fui à Itália, sou fascinado pela Itália. Por isso, participar da Decora Líder, que trouxe neste ano o tema beleza italiana, foi uma tarefa fácil e prazerosa para o arquiteto Rodrigo Martinelli. Você tem descendentes italianos na sua família? Tenho. Tá vendo só? Porque eu já percebi que você soube traduzir muito bem exatamente como que é o estilo de vida italiano. A ideia desse projeto foi fazer um ambiente que retratasse o cotidiano de uma família italiana. Como o tema desse ano da Decora Líder foi beleza italiana, a gente quis tratar um pouco dessa referência, desse modo de vida, da forma que eles encaram dia a dia. E nada melhor para fazer isso como enfatizar o momento das refeições, o momento do encontro da família, do pai, da mãe. Então, por isso até que a gente colocou como destaque da vitrine a sala de jantar. Ela que foi amoldurada por um painel de madeira, para ainda dar mais destaque, iluminada com pendentes que saem desse painel. Tudo isso para valorizar esse momento. A gente trabalhou também com cores mais sóbrias, cores um pouco mais fortes, no tom de marrom, com café com leite, preto, para dar um pouco mais de sobriedade, dar uma coisa meio patriarca também nesse ambiente, aquela coisa mais masculina. Agora eu queria que você comentasse um detalhe que eu achei super bacana e que chamou atenção também logo quando eu cheguei aqui, o tapete. Esse tapete foi criado por você, desenhado por você, e está aqui na Decora Líder fazendo o maior sucesso, né, Rodrigo? É, isso é uma coisa muito bacana que a Líder permite para a gente. Esse desenho meio de estrela, algumas pessoas falam que é um hexágono, mas é um pouco dos dois, trabalhando com diferença de altura e no mesmo fio. que, olhando assim, você pensa até que são dois tipos de fio. Ficou bem bacana, fiquei bem feliz com o resultado. Fez um espaço também de estar totalmente voltado para o jantar, para reunir mesmo, para integrar essas pessoas dessa família italiana. Então esse foi o ponto de partida, o restante é consequência. Você, então, se sentiu realizado fazendo esse trabalho? É, um trabalho bem concluso é sempre uma realização, né? A gente sempre fica satisfeito, feliz, e eu espero que esteja agradando também. Decora Líder 2011 Oferecimento Líder Interiores Design feito para viver Líderinteriores.com.br Gostaram? E na semana que vem você vai conhecer o espaço decorado e ambientado por Eliana Inerte e Luana Medeiros. Dá só uma olhada aí nas imagens, só para vocês já irem ficando curiosos, mas a gente mostra o resto só na semana que vem. Agora eu estou indo para o intervalo comercial e não sai daí porque eu volto já já. A seguir, inverno e banho quente não combinam. E ainda, evite gafes na hora de receber amigos em casa. Estamos de volta do intervalo comercial com o programa Imóveis em Foco. E mais uma vez, a pneumologista Marli Lopes vai dar dicas para você viver bem dentro da sua casa. Agora no inverno, tomar aquele banho quente, gostoso é inevitável, não é verdade? Mas será que pode? Será que é aconselhável? Dias de céu claro, mas com aquele vento gelado. Assim se resume o inverno na Grande Vitória. Nessa época do ano, nada melhor que chegar em casa e tomar aquele banho quente. João Pedro é um exemplo típico de uma criança que não abre mão desse costume. Espelho embaçado, banheiro totalmente cheio de vapor, assim tem sido os banhos do João Pedro, né mãe? É, do João Pedro e da família toda. Da família toda? Praticamente toda, só o meu marido que é adepto ao banho frio. E aí, João Pedro, você coloca água naquela temperatura bem quente mesmo? Eu gosto de tomar banho bem quente. Principalmente agora no inverno? Sim. E aí, Aline, como é que ele fica o dia inteiro assim sem camisa, sai do banho e fica sem camisa? É, Roberto, é complicado, sabe? Aqui em casa, por morar perto da praia, tem corrente de vento e ele fica o dia inteiro sem camisa, dormir. Inclusive no inverno, ele gosta de dormir sem camisa e é uma briga aqui em casa. E a pneumologista Marli Lopes alerta para os problemas de saúde que podem surgir. São hábitos que podem ser mudados dentro de casa. Na verdade, o grande problema do banho quente é aquela história antiga dos nossos pais e avós que falavam, né, menino, bota a camisa, né, menino, não sai na freagem. Isso é verdadeiro, porque é o choque térmico que é o problema, né? Nessa época do ano, a gente aconselha o banho à temperatura ambiente. Não precisa ser aquele banho gelado. Se você colocar o chuveiro no verão, é essa temperatura que é ideal. E rápido, nada de ficar meia hora embaixo do chuveiro. Porque aí, para quem tem hipersensibilidades em cadeia, rinite, sinusite, facilita os resfriados comuns, as viroses, né? Porque você faz uma alteração da mucosa, você tira a proteção da mucosa. Aprendeu a lição, né, João? Sim, aprendi. E você que gosta de transformar o seu banho numa sauna, prestou atenção nas dicas da doutora Marli Lopes, né? Uma maneira muito gostosa de se divertir com os amigos é dentro de casa. Dar aquela festinha no apartamento, assistir um bom filme ou até mesmo papiar, requer alguns cuidados e algumas atenções para que o seu amigo, o seu convidado se sinta especial. E você, anfitrião, tem que fazer bonito, hein? Que barzinho e boate que nada! A moda agora é curtir com os amigos dentro de casa. Além de ser uma diversão muito mais segura, você seleciona pessoas agradáveis para passar a noite. Receber amigos em casa é tão gostoso, mas não é uma tarefa muito fácil. Quem vai dar todas as dicas hoje para a gente é a Ingrid Castro, ela é cerimonialista e também consultora de etiquetas, junto com a Valéria Vescovi, que é designer de interiores. Essa dupla aqui vai fazer você ficar antenada para receber muito bem seus amigos. Ingrid, está na moda receber amigos em casa? Nossa, a Robertinha é super na moda, além de ser prazeroso, porque quem vem à nossa casa são pessoas íntimas, queridas, amigas. Então esse momento está sempre em voga, porque a gente está retornando aos tempos antigos de receber os nossos convidados, nossos amigos em casa. Então, mãos à obra! Prepare-se para fazer algumas transformações na sua casa, para deixá-la mais confortável e ideal para receber amigos. A gente procura, dependendo do número de convidados que você vai receber, tentar acomodar com o maior conforto possível. E a gente tem um leque de opções, tanto para servir, a melhor maneira de servir, de colocar as peças na mesa, de apoio, você separar os lugares, as cadeiras, espalhar nos ambientes, para as pessoas terem o conforto. Então, você mostrar o carinho que você tem por cada um, colocando flores pela casa. E também o cheiro, acho importante a casa ter um cheiro agradável. Ela está bem organizada, está limpa e você pode acender velas também, espalhar velas pelo ambiente. Você cria um clima mais intimista. A gente estava batendo papinho aqui antes e estava falando do lavabo, das toalhinhas, do lacinho, de um sabonete mais especial. Tudo isso é para que o seu convidado fale, nossa, que capricho, olha que delicadeza, ai que bom ir na casa de fulano. Agora, o primeiro de tudo, quando a gente vai receber alguém em casa, é o convite. De que forma que esse convite tem que ser feito, Ingrid? Olha só, tudo vai depender do que eu vou convidar e para que eu vou convidar. É algo mais formal? Então, eu vou fazer um convite para ir à minha residência e tal. É uma coisa tipo um happy hour, olha, passa lá em casa, sexta-feira, a gente vai bater um papo com um grupinho de amigos. A Valéria é super mestre, de vez em quando a gente faz esse tricô, vamos receber ou é um aniversário. Então, vai depender qual é a razão do encontro. A varanda, vamos integrá-la à sala? Então, a gente sempre procura hoje, hoje assim, a grande vedete, né, está sendo as varandas. A gente tem feito, eu e a Cláudia, que não pôde estar aqui agora nesse momento, mas a gente tem feito muito projeto de varanda. Então, hoje a gente faz a varanda café, a gente faz a varanda gourmet. E quando você recebe os convidados, você amplia esse ambiente, onde as pessoas podem também estar dançando, se quiser. Nos ambientes também podem ser retiradas algumas peças, né, a mesa de centro, ela pode ir para uma lateral. E você cria um espaço para que as pessoas, né, que queiram dançar, se sintam à vontade. Você tocou num assunto muito bom, essa questão de dançar, fazer uma discoteca em casa. E o vizinho, hein? Será que ele não vai reclamar não, Ingrid? Como é que fica a etiqueta nessa hora? Olha, a etiqueta, ela fica que o seu direito vai até o momento em que começa o do outro. Então, a gente vai seguir a lei do silêncio, que é lógico, tem que seguir. E os vizinhos sabem que isso aqui não é uma casa de festa. Então, isso não vai acontecer com frequência. O importante das pessoas saberem é, pode deixar a televisão ligada na hora de receber amigos, Valéria? Eu acho que sim, porque se você tem uma boa música para oferecer, você deixa um DVD ligado, cria um ambiente super gostoso. Um fundo musical é sempre bom, né? Sempre tem uma pessoa que pede para botar na televisão, na hora que a gente está, né, de repente com um DVD, no home. Sempre tem alguém que quer botar naquele canal. E aí, Ingrid, como que funciona? Na novela. Na novela, é verdade. O final da novela. E aí? Final de novela, final de campeonato de futebol, é melhor nem aceitar o convite. Fica em casa. Porque você, como convidada, que está sendo, eu não vou usar a palavra inconveniente, ficaria um pouco pesada, mas destoando do grupo, o momento não é por aqui. Ingrid, e agora como definir o Cardo? O Cardápio ideal para receber os convidados? Porque você tem que lembrar que você tem vários gostos ali, né? Prevalece o da anfitriã? Não. A anfitriã, o grande segredo dela é o que os seus convidados gostariam de degustar naquela noite. Então, você tem que tomar esse cuidado. Se for fazer algum prato muito específico, ao fazer o convite, informar. Olha, vamos passar lá em casa para comer determinado alimento, porque as pessoas já vão sabendo que vão degustar alguma coisa. Então, a gente, como a gente já comentado nos itens anteriores, é usar a mesa central para a gente fazer ela de base mesmo, como se fosse um buffet, praticamente, de um restaurante. E deixar aquelas comidinhas mais próximas nas mesinhas de canto, de apoio, um patezinho, uma torrada, um petisco, alguma coisa assim para as pessoas irem beliscando. E fazer a mesa de jantar com a mesa central. E aí vale a pena até a gente tirar as cadeiras para as pessoas saberem que não é para sentar ali, né? Então, essas cadeiras saem daqui. É, saem. Elas saem daqui e vão para onde? Você precisar de mais assentos na sala ou em outro cômodo onde você esteja recebendo, você pode estar locando essas cadeiras nesses outros ambientes, sem problema. Música E esse foi mais um programa Imóveis em Foco. Eu espero que você tenha gostado, porque nós preparamos todas as matérias com muito carinho para você. Quer participar do programa? Quer mandar sugestões de pauta para a gente? Então, anote o endereço que está passando aí embaixo do seu vídeo. Imóveisemfoco.com.br Porque na próxima semana, eu já falei, tem mais novidades. Obrigada pela companhia e por me permitir entrar na sua casa. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri